o chupaya vamos fazer aquela boa, aquele buia que nunca mais viram aqui por aqui nessas lives não é possível abrir essa live nem um nem um bora babrox, aquele buiazinho insanamente samba é aquele, é aquele eita a gente já vai ter que matar esses caras aqui babrox, logo do começo vou querer ir lá pra frente logo mano eu vou correr parceiro eu vou correr também babrox o cara é da p*** olha esse lag ué doido eu fui lá em centoas e voltei mano depois que eu pegar uma peguei essa arma aqui eu já vou voltar sério mesmo? pegaram as casas do gold aqui também mano ai é osso pra casa do gold aqui vocês que da p*** só vou pegar aqui já vou pegar aqui já ah ah vocês eram amigos linda a amizade de vocês linda pena que não funcionou coisa linda é pena que a gente tem uma amizade maior né babrox cadê o galo jordan troço você quer ver o galo jordan? aqui essa lenda ó já tamo 400 likes 500 acerto ó com a tropa bilibar eu tive que cair aqui mano só babrox pode eu cair mano eita se a gente for a gente mora pula aqui no meu colo babrox vem cá vou colocar a bola pra você pular em cima pra eles terem menos dano pô já pensou? já pensou? já caraca babrox certinho na bola babrox eita c*** babrox aí aí pula assim na bola finge que cai em cima da bola vem pra cá nem perdi vida caraca babrox certinho na bola babrox deixa eu ver aqui a chasse tu tem bala nenhuma tu tem quanta bala feia lixo? gerado vou te dar 20 aqui ó os cara na minha frente aqui babrox tô chegando tô chegando meu pitbull de raço tô chegando tô chegando meu pitbull de raço cadê? cadê? telador safado babrox eu vi voando de chupetinha 150 120 ele tá filmo já? ah mano olha isso tropa mano apagado não vai pra durar nem pra gente mas não vai pra gente mas tá ligando mano tá ligando mano ou xavi deita assim um la... cori cori o outro que tá coriando que só c*** lá tem 105 babrox Eita, tomeu na cara, tomeu aquele... Aquele velho não toma! Nas costas que to mais, pabrocos, foi nas costas não? Ah não, ta no céu ainda, ta no céu! Levanta, levanta! No céu? Ta no céu, mano! Hack, hack! Eraq? É, pega as peitinhas rápido, pega as peitinhas rápido! Vaza, 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 vaza! A gente vai morrer, pabrocos! Eu não sei que era o cara, mano! Bora pro cara! Eu faço, babrocos! Errei, rude! Pega o negócio aqui, mano! A lobo, mano! Tropa, hack, tropa! Tropa! Já tomeu quase batendo o quinto like! Bota o quinto like! Já bora! Tu ouvindo o silenciador, tu ouviu? Eu vi que podia se vender, babrocos! Tem luto que tem a c**** aqui, babrocos! Se quiser alguma coisa... Vai carinho! Tamo de olho! Oh! Falando, bicho! Chupai, me escuta, mano! Mano! Já ele tá assim, babrocos! Bora ruxar, bora ruxar! Bora, 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 bora! Ele tá c****** sem gelo! Calma aí, babrocos! Calma aí, babrocos! Não! Tentei onde cair! Vixe o p******, tu me arruxar! Eu tava sem gelo, babrocos! É isso, babrocos! Isso aí, meu p***! A gente não morre nunca! Morre nunca, babai! Ai, apelão! A gente não morre nunca! Morre nunca! Tem cara pra cá atirando! Quem tomou logo? 915 na costela Vamo aí, deixa eu ver aqui Como é que tá o mobinho? Dois, são dois, viu? Que isso, Bobrox, tropa Ai, ai, essa duas aqui Não, os endurados, tropa, não daram essas lenda, jogando Bobrox, tem cara aqui na minha frente, Bobrox Passa o dado aí Que esse gado aqui vai machucar Que ave maria, mano Eu já vi ele, tá negativo, vou passar e vou dar a volta Esquece E tem jeito na esquerda aqui também Tem jeito na minha esquerda aqui também Já vi Cuidado, Bobrox, me morreu pras costas Tô correndo mesmo Tá c******, Bobrox Ô, meu moleque não pulou mais ganha, né? Desse morri, Bobrox Bobrox, vai me ruxar, Bobrox Vou tirar esse marcado, vamos morrer pro gás Vai, gente bora, vai, gente bora Vou morrer, mano, tem pistola Eu vou dar uma pistola Eu vou dar uma pistola Dropei mega pistola aqui Dropei mega pistola aqui Dropei mega pistola aqui Dropei mega pistola aqui Tem cara vindo no lugar também, Bobrox Corre, 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 corre Meu f*** Ui, 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 ui Corre, 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 Bobrox Bicho, mano, vai te abandonar no... Bora, bora, bora Tem dinheiro, Bobrox Meu Deus, eu tô vivo Eu tenho zero também Eu tenho zero também Que isso, bicho, papo, fez aquela boa Mano, esse ordinário não sai desse gás Matar ele, Bobrox Ele não sai, ele não sai Eu tô vendo ele correndo aqui por baixo Tá pensando que ninguém tá vendo ele, mas não vai Valei É isso, Bobrox Não vai sair Não vai sair, hein Troca, mas essa partida tá muito sofrido A gente tem que dar a boia dessa partida aqui, Bobrox Não, tem que dar a boia, tem que dar a boia Se tiver que atacar a gorita, eu vou virar a p***, né? É, não, tem não Tem na outra quarenta A esquerda, né? E tem cara... E tem cara embaixo também, hein? Oh! Só o dinheiro Cuidado, Bobrox Não, é que errado eu seguro Já vou descer direto, Bobrox Eu não vou nada, senão eu morro na hora Vai atirar em mim Cadê a tropa? Vai atirar em mim, deixa eu p*** F*** 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 Ok Boa Tem cara na minha direita aqui também, Bobrox Eu tô focando agora e tem que ter em dois aqui, mano Eu não posso sair daqui não, mano Obrigado Quando... Isso, tenta me a ele, tenta me a ele Já era, Bobrox, lá Tem, tá, tem, tá, tem, tá, tem Já era, pode vir, pode vir Ah, não Lá tem um c*** ali, mano Na esquerda, Bobrox Não, um tiro Não 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 Meu Deus Bicho, pai, é Caça de Harry Potter, um de vida Um de vida Nada mais, nada menos Ó o cara ali Boa, boa, boa Tem uma pedra lá 3,30 Mori Não, dei muito dano nele Deu muito dano nele Eita, tu tá aqui A gente vai subir pra casa verde aqui, tá certo? Porque tem cara na casa do, 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 na casa branca do nosso esquerdo A gente vai dar, para de me alterar, f***, garuinho Tropa, regata, no lado, estamos quase batendo 600, tá certo? Bobrox, gente, marcar os caras da casa branca aqui pra eles não descer, Bobrox Bora, bora, sim, bora Essa partida aqui tá pique de campeonato Eles vão descer na cadeia Marca aí da frente, isso, Bobrox Tem um já Já tem outro Já era, hein? É do Tzum, Bobrox A gente tá indo Vamos pro abraço, Bobrox Já era, topa É vapo Nem deu tempo de ir pro abraço Obrigado, Deus, pelo funk cada dia Obrigado, Deus, pela saúde, a família Cara, bagaçamos, bicho, pai